Amém, amém! 3, 2, 1, 2, 3 Música أو 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 Ruau mídi piú Oh bonito, nas emoções do esporte desse fim de semana. Quer contar, eu sou a favor do pavor, eu sou a pena de pavor, ah, tá gravando muito bem, bem. Música Que não vai dar, mas não vai dar, porra! Vai no chão, porra! Música 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 As facas não se ordenham sozinhas Vamo dar uma lição de chorar Mas minha equipe vai quebrar o cunho É má? Se não luta, droga velho a capa É bom terem evocaturas dos fieles Se for a vida está assim Vida Terhes imenso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.